Gabigol vai se despedindo do Fra, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Logo após anunciar que está deixando o Framengo, este domingo 10, depois de ser campeão da Copa do Brasil 2004, Gabigol usou suas redes sociais para iniciar a torre de despedida do rubro negro. Na bombástica entrevista após o título nacional, o atacante não poupou criticar a diretoria rubro negra. É isso, entende o story no Instagram, onde aparece uma camisa com a icônica frase de Adriano Imperador, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Quem se lembra disso, hein pessoal? Ele mesmo. De acordo com o Gé, Gabigol está acertado com o Cruzeiro. Segundo o jornalista André Renan, o contrato do atacante com a Raposa deve ser de 4 anos. André Renan colocou assim, o tempo de contrato de Gabigol com o Cruzeiro deve ser de 4 anos. Essa era a ideia do jogador. Salários compatíveis com o alto padrão de atleta top Brasil. Ranking da Copa Fra igual a Grêmio. Além disso, em seu canal no YouTube, Gabigol publicou um vídeo fazendo alusão à sua trajetória do Flamingo. E com a música Me Dê Motivo de Tim Maia, com a trilha sonora da produção. Na música, Tim Maia canta no refrão Me Dê Motivo pra ir embora Estou vendo a hora de te perder Me Dê Motivo, vai ser agora Estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido Ficar comigo, melhor assim É nessa hora que o homem chora, a dor é forte demais Aí o coluna do Fra Flamingo, ao som de mim Dê Motivo de Tim Maia Gabigol compartilha vídeo emocionante Te despedida do Flamingo, estou indo embora Não tem mais jeito E aí pessoal, o que vocês acham da saída de Gabigol do Flamengo E a saída para o Cruzeiro? Claro, como ele disse depois do jogo É do Flamengo, uma entrevista Até 31 de dezembro é do Flamengo Agora a partir, será que vai para o Cruzeiro mesmo? O que vocês acham? Segundo André Renan, ele disse que vai para o Cruzeiro Com o contrato de 4 anos O que você achou dessa informação? Use um espaço de comentário Se você já sabia Ou se você subiu em primeira mão aqui Ou você já sabia de outras redes sociais E qual rede social você viu Ou você viu essa informação Ou foi em primeiro lugar aqui com o Ricardo?